Estamos em uma propriedade rural, é uma chacra, Chacra Santa Luzia, fica aqui na comunidade de São Pedro. Aqui é uma chacra aproximadamente de dois alqueires e nós hoje vamos mostrar aqui, de uma forma bastante objetiva, uma propriedade viável, onde aqui nesse pedaço de chão, esse casal, a dona Ivonete e o seu Ailton, que vocês estão acompanhando, moram já aproximadamente há uns 20 anos e aqui eles produzem uma grande diversidade de produtos. A gente está aqui atravessando uma parte de um bananal da propriedade e vamos ali à frente também para ver uma parte onde eles plantam pimenta. Já consigo visualizar daqui uma certa distância. Aqui já tem o mandiocal também e tem o canavial. Por falar em canavial, a cana é bastante presente na nossa sociedade, no dia a dia. E de repente você nem imagina porquê. Você que gosta de tomar um suco bem docinho, um café também adocicado, lembra que o açúcar vem, claro, da produção de cana. Vamos chegar aqui, a gente já chegou aqui na parte de pimentas, mais à frente ela tem um plantio de mandioca, muito bom. Deixa eu falar aqui com a dona Ivonete, a dona Ivonete que gosta de pimenta, não é dona Ivonete? Gosto, sim, eu gosto muito da pimenta, do cheiro, né, para tempero. Mas a senhora aqui antes da gente começar a gravar, a senhora estava falando que de vez em quando elas acabam ficando mais prejudicadas por causa da questão do tempo, né? Também, é, a seca judiou muito, né, porque ela precisa de muita água e esse ano, como foi assim um período muito longo e uma seca muito forte, né, aí já teve um pouco de escassez da água e aí a gente pode regrar o jeito que for que não é igual a chuva, né? Agora com essa chuva, por exemplo, desta terça-feira é um clima bastante agradável para elas, né? Tudo muda, né, tudo melhora daí, fica tudo mais verde, mais alegre. Muito bem, e aqui a senhora já mora aproximadamente há uns 20 anos? 20 anos, isso. E daqui a senhora não tem vontade de sair não, né, pelo jeito? Não, não tenho, é um cantinho gostoso da gente, né, viver pertinho da cidade, tá, assim, é muito bom, eu gosto disso aqui, é um lugarzinho pequeno, mas é um cantinho que a gente ama isso aqui. Antes da gente vir aqui mais para esse local onde nós estamos, o Arle até mostrou as imagens ali, alimentando os macaquinhos, né, com banana e tal, os bichos são silvestres, estão soltos aí, mas fica muito próximo de vocês ali? Fica, sim, é porque a gente alimenta eles, né, acho que às vezes falta da comida na mata, né, na natureza lá, então eles procuram vir para casa. Tudo que nós já observamos aqui na propriedade, que é uma propriedade considerável pequena por ser propriedade rural, mas dá para fazer muita coisa, produzir uma diversidade aqui, a gente já percebeu aqui que tem muita coisa, né? Quais são os mais, é, os produtos que vocês mais têm, assim, a cultura que tem coco, cará, pimenta, que a gente já está vendo aí que tem bastante? Isso, a mandioca, o inhame, né, que a gente também sempre planta um pouquinho de cada coisa, tem as frutas, o copoassu, é acerola, é, assim, é um pouquinho de cada coisa, às vezes a gente até esquece, né, na hora assim de falar, mas é, é muita diversidade, né, de coisa. A gente acha gostoso, às vezes, não tem aquela fruta, ah, vou levar e vou plantar, e assim vai, desse jeito, diversidade. É, e é o conforto, né, que vocês têm energia na propriedade, tem o conforto, né, que é necessário, até para a questão hoje de armazenar, alimentação, e viver essa junção de um pouco da vida da cidade, um pouco da vida do campo, uma sensação de paz, é uma vida gostosa, né? Com certeza, né, tranquilo, né, você vai para a cidade, trabalha, tal, lá na feira, tem hora de chegar em casa de volta, aí, é muito bom, muito bom o nosso cantinho aqui. Muito bem, bom, vamos conversar um pouquinho aqui com o seu Ailton, está aqui do nosso lado também. Seu Ailton, e aqui da, na propriedade, vocês conseguem produzir muito, fazer essa propriedade ser bastante viável, né? É, que tem, o seu serviço tem demais, que você planta uma coisa, de variedade, às vezes você não deixa tudo limpinho, né, que é muita coisinha para estar limpando, só que agora não deixou até mais ou menos, mas tem vezes você não vence. Dá trabalho, né? Dá, ixi. Mas é um trabalho bom. É, porque a gente já teve o problema, já moía a mão já com cana, já, já caiu de pé de jaca, machuquei a coluna, torci a perna, e vou indo, vou levando. O senhor não desiste, né? Não desiste, não, com força de Deus, ninguém desiste, né? Com Deus, com Deus a gente vai longe. E aqui dá, com certeza, viver feliz, né? Ah, dá, graças a Deus. Bem, chega aqui, Dona Ivonete, para a gente fechar a nossa reportagem aqui, agradecer a senhora sempre aí pelo carinho de vocês que sempre nos recebe aqui, tá? Ah, eu que agradeço vocês terem vindo até aqui, né, procurar a gente, a gente fica feliz. Deus abençoe todos, grandemente. Amém, obrigada. E a nossa juína também, né? É, graças a Deus. E os produtores rurais, que tem muitos produtores rurais. E uma coisa, assim, que eu quero aproveitar já esse momento, a gente que leva os produtos na feira, Kreber, é... Você já vende barato, né? Pelo sacrifício que é para poder produzir. Não é fácil produzir. Não é, não é. E está um momento muito difícil, eu acho que já muitos produtores já devem ter comentado. Então, assim, a gente leva lá e nem todo mundo valoriza aquilo que você leva, né? Aí fica chorando, ah, isso aqui está muito caro, mas não sabe a dificuldade que tem daqui até chegar lá na, né, está lá na banca de feira para poder o povo consumir. Então, a gente, eu acho assim que o povo consumidor, ele teria que ter mais consciência e valorizar mais o produto, porque a gente sobrevive, né, dos alimentos. E luta bastante, né? E luta bastante, né? É verdade, viu? Parabéns, viu, Dona Ivonete? Isso que a senhora falou realmente é muito interessante. Sérgio, parabéns a vocês. Aqui um exemplo, pessoal, de que uma propriedade bem organizada, ela pode gerar condição de sobrevivência para as pessoas. Mas essa sobrevivência, como a Dona Ivonete mencionou aqui, não é fácil. Tem que pular cedinho, tem que trabalhar, tem que subir no pé de jaque, às vezes cair, né? Fazer outras coisas. São os riscos também da profissão, né, Sérgio? Está trabalhando, está arriscado o acidente de uma hora para outra. É Deus que defende a gente de muita coisa. É verdade. Então, para a gente receber na nossa mesa, na nossa feira, que é realmente um fomento da economia local, é importante essa valorização. Você que está nos acompanhando, priorize, compre os seus produtos orgânicos, direto da produção, direto para a sua mesa. Muito bacana isso, né? Porque, ó, sai daqui dessa propriedade, são propriedades como essa, que muitos produtos saem, chega na sua casa e você tem a oportunidade de comprar esses produtos com qualidade e manter com saúde a sua família. Obrigado mais uma vez, Dona Ivonete. Eu que agradeço. Obrigado, seu Ailton. Valeu, obrigado a vocês também. E assim a gente fica por aqui, mandando um abraço a você que valoriza profissionais como esse casal. E aí Obrigado.